Na realidade, o projeto de lei fala até do primeiro vacinado de Americana. Será publicado no portal da Prefeitura Municipal de Americana uma lista contendo o nome, o CPF cortado, os seis primeiros números da pessoa, onde ele trabalha, o que ele faz, para a gente poder ter uma transparência na condução das fases da vacinação aqui na cidade americana. A gente pode observar em outros estados, em outros municípios, que há o furo da fila, que isso acaba atrapalhando todo o processo de vacinação no país e a disseminação que fala do vírus do Covid-19 no país. Então, é muito importante essa transparência, não só para dar tranquilidade ao munícipe americanense, mas também para mostrar que o Executivo está fazendo o trabalho dele corretamente e que a Americana está na frente dos outros municípios para isso. Isso é muito importante, eu sempre falo isso. A gente tem que dar exemplo para os outros municípios e de que a Americana faz a coisa certa, vacina na fase correta, fazendo com que a disseminação do vírus do Covid-19 acabe aqui na nossa cidade, trazendo uma tranquilidade, até economicamente, porque hoje nós regredimos à fase vermelha, porque nós estamos com leitos lotados aqui na cidade americana para o tratamento do Covid, e isso vai melhorar e muito. Então, tudo que a gente faz preventivamente, com transparência, com responsabilidade, isso é um benefício para a cidade, e nós estamos dando exemplo para outros municípios. O projeto ainda tem pouco, está em segunda discussão na semana que vem, Walter, mas até pelo diálogo que o Thiago Bloch expôs com a líder de governo, é a tendência que o Executivo sancione esse projeto. Sim, a gente vê que o Executivo tem o interesse em sancionar a lei, em publicar os vacinados, porque não tem o porquê não publicar. Quem faz a coisa certa não tem que temer de publicar, só teria medo de publicar aquele que tem alguma coisa para esconder. E hoje a gente percebe que não é o caso da administração Chico Sardelli. Hoje teria acesso a essa lista? Todo mundo terá acesso a essa lista. E aí no portal da Prefeitura? Isso, provavelmente será no portal da Prefeitura. Eu, como vereador, poderia fazer um requerimento questionando a lista, mas isso não seria público. Agora, como o projeto de lei é público, qualquer pessoa terá acesso, assim como qualquer pessoa também tem o acesso ao auxílio emergencial, que é a mesma questão, só que aqui a gente está falando de saúde pública e o auxílio emergencial de financeiro. Tem uma periodicidade essa lista? Tem uma periodicidade até quando ela tem validade? Ah, eu acredito até acabar a vacinação. A gente só deu um prazo de 48 horas para ele poder atualizar a lista, porque isso demanda tempo para vir de um lugar, vir de outro, o nome das pessoas com os dados. Amém? Amém. 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 Amém.